E aí, seus lindos! Hoje vamos conferir 14 novos possíveis itens grátis no Roblox, incluindo um possível novo cabelo grátis que parece de Robux, pessoal! Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra cookie de olhos fechados. Será que você vai conseguir? E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Esses itens eu vi lá no Twitter do Roblox Event Slay, que eles postam tudo sobre novos possíveis itens grátis e itens que já lançaram também. E basicamente foi lançado, gente, uma possibilidade de vários novos itens grátis no jogo da Narsa, que é basicamente um jogo que já lançou vários itens super legais grátis. Pessoal, ainda não sabemos se esses itens realmente vão ser grátis ou não, eu acredito que alguns deles sim e outros não vão ser, mas que vão dar pra estar pegando no jogo. Acho bem difícil eles estarem colocando todos esses itens grátis, mas todos eles são lindos e realmente parecem de Robux. Então eu vou estar entrando agora no Twitter pra mostrar pra vocês todos eles. Então pessoal, o primeiro item foi esse daqui que vazou, que foi essa calça aqui preta com esse cintinho rosa super lindo. E logo em seguida, pessoal, vazou mais outros oito itens, que são esses daqui, olha. Os itens estão inclusos, este batom, essa bolsinha escrito Narsa e tem ainda essa boca super fofa. Temos dois óculos, um rosa e um preto com a lente rosa. Tem esse vestidinho cor de rosa super bonitinho. Esses dois chapéus, esse daqui que tem essa cordinha, ele é um rosa bem mais clarinho, super fofo. E esse daqui que é bem de barbezinha, né? Ele é um rosa diferente. E tem isso daqui, gente, que eu não sei muito bem o que é esse item. Parece ou um pirulito ou alguma coisa de acessório que eu não sei muito bem. Bom, você pode estar pensando, é só isso? Não, pessoal, porque também vazou além desses itens aqui. E essa calça também teve isso aqui, ó. Além disso aqui, tem um item limited da Narsa. E ela deve ser um dos itens UG com total desconhecido de cópias. Sim, gente, também tem lá no catálogo esse item aqui. Que é como se fosse uma coroinha, né? E tem vários negocinhos de boca desenhado cor de rosa. E estão falando que pode ser um item limited grátis. E, pessoal, teve esse outro post aqui, onde eles colocaram mais alguns itens que são lindos. Olha, é isso que eu estou ouvindo. Mais itens, pessoal. Olhem os itens que eles colocaram. Foi esse batom aqui. Tem esse brinco que ele é em formato aqui, tipo uma torta e tal. Isso daqui, gente, que é como se fosse aquelas negocinhas que ficam em volta do personagem. Que eu esqueci o nome agora, de donuts e tal. E, por fim, tem um cabelo grátis, pessoal. É isso mesmo. É um cabelo super lindo. Com essas duas trancinhas, essa franja. E ele começa castanho e vai ficando loiro. E tem esses detalhes cor de rosa, pessoal. Sério. Ele é lindo demais. E também saiu, gente, outro item. Sério, gente, tem muito item grátis. Que é essa blusinha aqui. Que tem essas cherries, né? Esses negocinhos que eu esqueci como fala em português. Super fofo. Sério, pessoal. Eu tô chocada com todos esses itens. E como eles parecem de Robux. Eles são extremamente lindos. E aí, pessoal. Qual desses itens foi o seu favorito? O meu, obviamente, foi o cabelo. Mas eu também amei demais esses brinquinhos de torta super fofo. Então, coloca aí nos comentários o seu favorito. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.